Fala galera, bacana! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre logotipo monograma. Ricardo, existe isso? Existe. São mais comuns ser chamados aí de monograma, né? O que são monogramas? São símbolos ali sendo desenvolvidos com junções de letras. Pode ser com as iniciais, pode ser com as letras de todo nome. Então, neste caso, nós vamos utilizar este símbolo aqui, que eu desenhei no iPad. Então, por isso, ele está com o traço mais grosso, porém, está com uma diferença aqui enorme na proporção. Então, nós iremos ajustar isso aqui. Eu peço a você que deixe seu like, deixe seu comentário. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, pois temos uma playlist aqui repleta de vídeos ensinando como desenvolver logotipo monograma. Então, vamos iniciar aqui fazendo o quê? Nós vamos jogar uma opacidade nesta imagem e vamos bloquear ela. Então, eu vou dar um CTRL 2 bloqueando. Seleciona ela, CTRL 2, você vai bloquear a sua imagem. Agora, você vai pegar aqui a ferramenta Ellipse. E você vai fazer uma Ellipse perfeita com o Shift pressionado. Você vai inverter aqui a cor do preenchimento e contorno. E você vai colocar agora um contorno, ou como é chamado, traçado de preto. Tá legal? Vai trazer para cá. E aí, você vai diminuir isso aqui. Você pode pressionar a tecla Alt e Shift e reduzir aqui um pouco este tamanho. Então, deixe basicamente assim. E agora, nós iremos fazer o seguinte. Aqui no painel de propriedades, nós iremos aumentar a espessura aqui do traçado. Então, nós vamos aqui em cima e vamos aumentar a espessura do traçado. Você não precisa aumentar muito de início, porque você vai precisar enxergar o que está por baixo. Então, é importante que você aumente aí, mas que você tenha ainda a percepção do que está abaixo. Depois, você vai duplicar, dando um Ctrl-C e um Ctrl-F. Então, vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu copiei ali o valor. Seleciona Ellipse, Ctrl-C e um Ctrl-F. E com Alt e Shift, você vai diminuir. Ou então, você pode fazer o seguinte. Você seleciona aqui e vem aqui na barra de propriedades em deslocar caminho. E aí, você desloca o caminho aqui com o espaçamento que você quiser. Então, um exemplo. Vamos deixar basicamente aqui assim. Você também deve levar em consideração que quando você tiver uma espessura maior da sua elipse, essa elipse vai acabar encostando aqui na outra. Então, você deixa um pouquinho mais para dentro. Fizemos isso. Pronto. Agora, vamos pegar novamente a caneta. E aí, nós iremos fazer aqui esses traços. Eu vou pegar dessa linha. Eu posso pegar um pouco daqui aqui. Então, eu vou deixar passar um pouquinho aqui. E aí, sim. Agora, eu vou duplicar aqui com Alt. Eu clico e arrasto. E vou trazer para cá. Não tem problema passar um pouco. Ricardo, como eu vou saber se isso aqui está exatamente no centro? Bom, você pode selecionar aqui os dois. Dar um Ctrl G e daí você pressiona Shift, seleciona aqui essa base, clica mais uma vez. E aí, você vem no alinhamento. Centro horizontal e vertical. E você deixa exatamente ao centro. Tá legal? É importante que na construção do seu logotipo, você saiba organizar dessa forma. Você saiba fazer esses pequenos ajustes. Um outro detalhe aqui. Se você observar, nós temos uma quebra menor aqui e uma quebra maior aqui. Ambas vão precisar estar do mesmo tamanho embaixo. Então, logo, nós vamos utilizar um grid novamente. Vou pegar a ferramenta retângulo. E vou simplesmente fazer um retângulo nessa parte menor, fazendo isso. E para deixar centralizado, pressiono Shift. Seleciono essa elipse. E clico mais uma vez, marcando essa elipse. E agora, eu posso fazer um alinhamento aqui, centro, vertical. E vai ficar assim. Quer dizer que, para eu obter aqui este corte, eu vou deixar dessa forma, né? Então, vou deixar exatamente assim. E agora, eu vou duplicar Ctrl C, Ctrl F. E aí, eu vou abrir aqui com o Alt, encontrando o meu segundo corte. E vai ficar aqui o meu segundo corte. É necessário tudo isso, Ricardo? É necessário tudo isso. Então, você vai fazer exatamente o que eu acabei de fazer. Tá legal? Bom, agora nós vamos pegar aqui este retângulo. Vamos dar um Ctrl C, um Ctrl F. E vamos rotacionar ele. Então, você pode clicar aqui e rotacionar, fazendo isso. Por que foi que eu fiz isso aqui? Porque eu preciso encontrar exatamente a mesma distância. Para o corte ficar igual, né? Idêntico. Então, agora eu vou alinhar isso aqui, ó. Clico aqui. Venho, alinhamento horizontal e vertical. Pronto. Tenho o mesmo espaço, mesmo tamanho em todos os lados. E aí, agora eu vou diminuindo aqui com o Alt, mantendo essa proporção. Então, eu sei que ele tem que partir daqui para cá. Vou abrir só mais um pouquinho. E aí, eu vou diminuir para encontrar onde ele vai finalizar aqui. Então, eu faço um Ctrl C, um Ctrl F e vou diminuir com o Alt, encontrando exatamente onde ele vai bater. Tá legal? Se você fizer isso, provavelmente as chances de acerto aí serão maiores. Então, faça isso aí. Você pode fazer isso agora ou pode fazer isso depois. Não tem problema, tá? Se você quiser fazer depois, pode fazer depois sem nenhum problema. Então, lembre-se sempre que você vai precisar encontrar essa dobra aqui, essa quebra, tá? Uma outra forma também de você encontrar isso aqui, que é muito fácil, é você criando apenas um retângulo aqui, ó. Então, você cria um retângulo. Você vai rotacionar ele, deixando ele aqui neste ângulo. E daí, você vai achatando ele aqui um pouco. Você faz isso aqui. Tá? Como que eu vou saber se ele está no centro agora? Você vem aqui, pressiona Shift, seleciona aqui a elipse maior. E daí, você faz o alinhamento horizontal e vertical. Aí, você encontra mais ou menos aí a posição que você vai fazer aqui esse corte. Tá legal? Então, ó, você pode abrir um pouco mais com o Alt. E aí, você encontra. Fala, ah, vou deixar ele aqui e vou deixar ele aqui. Vai ter exatamente a mesma medida. Ou você pode equilibrar isso levando um pouco mais para dentro com o Alt. E aí, ele vai ficar exatamente assim. Então, você vai aproveitar uma linha aqui e uma linha aqui, tá? Como eu disse, você pode fazer isso depois. Você pode, neste momento, você pode deixar aqui também. Só clicar fora, pega a ferramenta e caneta e faz isso aqui, ó. Clica aqui e clica aqui. Daí, você pode trazer o mesmo que já está no tamanho exato. Você pode trazer ele para cá. Ele foi medido aqui por fora. Então, você traz ele aqui, ó. E encaixa ele na mesma posição. Tá legal? Pronto. Agora, você pode deletar. Você tem exatamente aí as mesmas medidas. Vamos lá, então, para os nossos cortes, né? Eu vou, por enquanto, dar um Ctrl G, agrupando isso aqui. E aí, eu vou ocultar, né? Eu posso vir no painel de camadas. E, ó, está selecionado aqui esse grupo. Eu vou ocultar ele aqui. Depois, eu posso habilitar. Só para ficar ocultado e tal. E não correr o risco ali de eu deslocar ele, mudando ele de direção. Então, eu vou selecionar tudo. Vou dar um Shift M. E agora, eu faço os meus cortes. Então, vamos lá para os cortes. Eu vou começar cortando aqui essas pontas que estão sobrando, né? Porque eu acho... Ó, vamos pegar aqui. Eu acho importante você fazer essa aparagem, ó. Das pontas. Pode cortar aqui fora. Pode cortar aqui também. Então, você vai cortar esse pedacinho. Vai cortar esse aqui. Depois, você pode ir tirando as partes. Faça isso com o Alt pressionado para que você consiga, né? Para que você consiga tirar partes do seu elemento. Então, vamos cortando aqui agora. Vou cortar essa parte. Aqui, eu vou cortar só esse pedacinho. Vou tirar essa linha também. E essa linha também. Aqui também, ó. E aí, vai ficar assim. Venho aqui com o Alt. Corto aqui. Vamos cortar aqui. Vamos cortar essas duas partes. Aqui também. E vamos separando aqui, ó. Então, eu vou cortar exatamente essa parte. E essa parte. Então, eu tenho basicamente aqui o meu logo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Observe que está tudo meio que separado. Está vendo? Separado aqui. Eu posso selecionar. Eu vou utilizar esta ferramenta. Que é a ferramenta de junção. Eu posso passar aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou passando, selecionando. Deixa eu ver aqui. Vamos selecionar os dois. Novamente, a junção. Pronto. Fiz a junção. E aí, nós vamos fazendo essas junções aqui em todas as partes, ó. Vamos selecionar aqui também. Muito legal essa ferramenta aqui. Ajuda bastante, né? Então, basicamente, aqui já está emendado aqui estes símbolos. Agora, nós vamos voltar na camada e vamos tornar visível aquela parte que havíamos ocultado. Aí, nós vamos agora selecionar tudo. Vamos em traçado. Vamos clicar aqui. Vamos colocar o arremate arredondado. Depois, eu vou vir aqui, ó. Na espessura e vou colocar uma espessura. Então, vamos colocar basicamente isso por enquanto. E nós vamos clicar na imagem de baixo, dar um CTRL-ALT-2 para desbloquear e vamos deletar. E agora, nós vamos trazer, óbvio, o nome, né? Precisamos do nome aqui abaixo. Então, vamos colocar aqui o nome. Pego a ferramenta de texto e vou colocar o nome Zadini. Então, vamos lá. Zadini. E aí, vamos colocar uma tipografia. Geralmente, o que eu faço? Como eu trabalho constantemente com logos, eu gosto de criar aqui, ó. Você vem aqui em tipografia e você cria aqui as suas favoritas. Então, você vem aqui e vai colocar as suas favoritas, né? Exemplo. Ah, gostei muito dessa. Então, vou utilizar ela aqui como sendo a base do meu símbolo. Vou aumentar aqui e vou posicionar ela aqui. Ricardo, como eu faço para saber o tamanho exato? Existem diversos grids para você estar utilizando aí nos seus projetos, tá? Vale lembrar que os grids, eles são muito importantes para que você consiga encontrar uma harmonia legal entre o símbolo e o texto, proporção de texto. Só que também você tem a proporção áurea, que é ainda mais assertiva. Então, nós vamos fazer aqui com o grid, mas depois eu mostro em um outro vídeo para você a proporção áurea. Vamos pegar aqui essa ferramenta de grade e vamos clicar na parte mais alta da logo, a parte mais baixa. Vale lembrar que você consegue mudar também a quantidade de quadros. Com a seta para cima, você acrescenta e para baixo você diminui. Aí, você deixa 4, 4. E agora, você deixa aqui na mesma altura. Pronto. Coloca aqui um traçado escuro de uma cor que você consiga perceber, né? E vamos fazer o que aqui? Eu vou trazer mais ou menos para cá. E aí, eu vou duplicar e vou encaixar ela aqui. Então, encaixo certinho ela. Pronto. Vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-F. Novamente, vou levar para cima, deixando basicamente aqui ou nesse quadro. Então, fiz uma dobra. Posso deixar nesse quadro. E aí, sim, eu vou diminuir e vou trazer um outro para cá. Por quê? Porque aqui eu vou encontrar tanto o tamanho desse texto, quanto a distância dele, quanto também o tamanho aqui do slogan. Então, vou pegar aqui, vou agrupar e vou trazer mais para dentro. Pronto. Vamos deixar ele dessa distância e vamos encostar ele aqui. Então, vai ficar assim por enquanto. Estou ensinando vocês de uma forma mais artificial. E agora, eu pego aqui com Alt, trago para baixo, vou diminuir e vamos colocar aqui o nome de slogan. Logo monograma. Então, pronto. Vamos diminuir novamente. E aí, eu vou optar por deixar duas colunas e vou colocar nesta coluna. E vou ampliar um pouco mais isso. Vamos ampliando aqui um pouco mais. E ficará assim. Agora, eu venho, centralizo aqui. E vamos abrir aqui com a setinha Alt e setinha para o lado. E vamos posicionar aqui. Agora, é só deletar essa grade. Tá legal? E vai ficar basicamente assim. Se você observar, você tem um espaço aqui. Você pode dar um Alt e setinha para o lado e você encurtar isso aqui. E aí, fica até mais fácil para você fazer o alinhamento. Tá vendo? Então, faça assim o alinhamento. Vamos abrir um pouco mais. Vamos alinhando isso aqui. E vai ficar assim. Agora, eu posso selecionar. Ctrl G. E vou diminuir aqui um pouco. Vamos deixar aqui no centro. Para deixar no centro, eu venho no alinhamento horizontal e vertical. E aí, já está no centro. Um detalhe aqui que vale eu pontuar é que, para você estar construindo, você pode salvar isso aqui como modelo. Tá? Que é o traçado normal. Então, salva aí um novo documento. E daí, você vai pegar e vai pegar esse restante aqui e vai vir em objeto e vai expandir. Então, faça uma cópia só com contorno antes. Você vai expandir e depois você pode agrupar isso aqui, caso você já tenha mais ou menos concluído onde vai ficar aí cada detalhe. Daí, depois, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai unir. Então, unimos. Se você quiser aplicar algum efeito, você vai criar uma forma composta. E aí, você deixa ele agora aqui ao centro. Vamos pegar e vamos criar o nosso primeiro quadro aqui. A cor que eu irei utilizar, posso utilizar essas cores aqui. São as cores que eu salvei ali para esse projeto. Então, vou selecionar aqui e vamos colocar dessa forma aqui. Então, olha só como vai ficando aí o nosso projeto, né? Vamos deixar esse verde e essa cor. Depois, eu vou arrastar uma cópia para cá, ó. E aí, eu vou inverter. Aí, eu vou colocar essa cor. E dentro, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vamos espelhar. E aí, eu faço isso. Para cá, para baixo, eu vou fazer uma versão na horizontal. Então, eu pego aqui, desagrupo com o CTRL, SHIFT, G. Faço um alinhamento de texto à esquerda. Então, venho aqui, ó. Alinho à esquerda. E aí, sim, nós vamos trazer para cá. Vamos aumentar. O correto seria você utilizar o grid aqui também, para ficar bem legal, né? Então, utilizar o grid aqui ajuda bastante. Vamos alinhar tudo isso, ó. Venho aqui, me alinhar e faço o alinhamento. Ó, eu vou levar só um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para a esquerda. E aí, vamos colocar ali dentro. O correto sempre é utilizar os grids, tá? Como a aula já vai ficar uma aula mais extensa, eu vou tentar aqui ir fazendo mais no olho mesmo, para vocês terem uma noção. Colocamos assim. Eu ainda acho que poderia ter ficado um pouquinho mais próximo. Pronto. E vamos novamente fazer o alinhamento. Agora, eu vou selecionar esse símbolo, vou trazer para cá. Vou colocar essa cor mais clara. Você pode utilizar uma cor aí de sua preferência. E vai ficar assim. Vou pegar esses dois primeiros aqui e vou arrastar para cá. Pronto. E aqui fica mais fácil trabalhar, né? Por quê? Porque eu irei trazer aqui o símbolo. Irei aumentar um pouco o símbolo. E aí, só fazer o alinhamento. Vou trazer uma cópia para cá. Coloco a cor mais clara. E novamente, faço o alinhamento. E aí, vai ficar assim. Contudo, precisamos ainda fazer o seguinte. Vou clicar aqui fazendo um retângulo. Vou mandar esse retângulo para baixo. Então, posso mandar para baixo. E aí, eu vou utilizar um deslocamento de caminho. E vou deslocar para fora. Então, vamos deslocando aqui. Vamos aumentando isso aqui um pouco. Então, desloco, desloco. E vamos chegar mais ou menos aqui a essa espessura. Vou selecionar agora o que está por baixo. Então, seleciono dessa forma. Pressiono Ctrl. E dou mais um clique. Aí, eu deleto. E vou ter isso aqui como sendo as minhas variações. Muito legal, né? E agora, vamos adicionar isso aqui ao mockup. Só para termos uma noção de como é que vai ficar. Então, eu vou pegar aqui primeiro este símbolo. Vamos bloquear tudo isso aqui. Ctrl.2. Vamos pegar este símbolo. Vou trazer para cá. Então, eu venho. E vou utilizar aqui este formato. E agora, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui de novo. E vou dar um Ctrl.V. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui dentro. Vamos selecionar. E eu vou dar um Ctrl.V. Pronto. Agora, é só diminuir. Vamos tirar aqui de baixo. Vamos diminuir um pouco mais. Vamos dar um Ctrl.S. Novamente. Vamos voltar aqui. E vamos dar um Ctrl.S. E vamos visualizar como ficou no mockup original. Muito bacana. Muito legal mesmo. Aí, vale uma observação. Se você quer que seja aqui arredondado, né? Ou se você quer mais quadradinho. Vale muito observar. Porque eu, particularmente, deixaria quadradinho. Como está aqui a tipografia. Eu acho que ficaria bem interessante também. Outro detalhe. É você colocar aqui. Você pode colocar uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui. Ou uma bolinha aqui. E uma bolinha aqui. Também fica bem legal, tá? Nós não temos todo esse tempo aqui em nossa aula. Mas, fica como sugestão. Para que vocês possam estar aplicando desta maneira. Nós vamos pegar agora este símbolo. Vamos dar um Ctrl.C. E vamos aqui dar um Ctrl.V. Agora, é só diminuir. Dou um Ctrl.U. Puxa a luminosidade para trás. E vamos dar um Ctrl.S. Para visualizarmos aqui no mockup. Posso aumentar só um pouquinho. E um Ctrl.S novamente. E aí, está. Particularmente, eu achei... Posso dar um Ctrl.S novamente, né? Para ir para o outro aqui, ó. Beleza. Eu, particularmente, achei muito legal. Muito bacana. Eu vou colocar agora os mockups aí no final. E, inclusive, eu vou colocar uma a mais que eu farei após o vídeo. Para facilitar mais. Porque ele é muito grande. E ia ficar muito difícil estar aqui adicionando nesses mockups. Tá legal? Então, me diz aí o que você achou deste vídeo. Se você curtiu. Se você gostou do vídeo, né? O intuito é ajudar vocês. O intuito é mostrar a vocês como é possível desenvolver um logotipo. Utilizando as iniciais do seu nome. Do nome do seu cliente. Ou até mesmo todas as letras aí do nome do seu cliente. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo aqui para o canal com este segmento. Dando outros tipos de dica. Por exemplo, como você entregar o arquivo para o seu cliente. Como você fechar o arquivo. Como você organizar isso em pasta. Onde você buscar mockups. Trazer mockups também para vocês. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal. Dizendo. Ah, acabei de me inscrever. Então, já comenta lá. Dizendo que você chegou agora no canal. Vai ser uma honra te ter fazendo parte aqui com a gente. Das aulas futuras. Então, acompanhe também a playlist aí. Sobre logotipos com letras do nome. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito. No mais, também fazemos logo particular. Você pode estar entrando em contato. Através do nosso Instagram. E lá eu estarei atendendo todos vocês. Muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.